1, 2, não deixo pra depois Um salve pra favela e pra pilantra não tem boi Desce que fica ligado, escuta o meu recado Melhor ficar ligeiro com políticos safados 1, 2, não deixo pra depois Um salve pra favela e pra pilantra não tem boi Desce que fica ligado, escuta o meu recado Melhor ficar ligeiro com políticos safados Nesse mundo de ódio, ganância e pilantragem O povo querendo seus direitos até parece viagem Sigo minha trilha num caminho que é incerto Mas sem tirar ninguém, tentando fazer o que é certo Levante sua cabeça, não importa o que aconteça Se mantenha firme, que isso te fortaleça Seja sempre próximo de quem ama você Que o mal se afaste e a gente possa vencer O sistema não soteia, não pague pau pra político E no caso do sistema, meu sentimento é recíproco Aqui é pé na porta, sou favela, sou rap Aqui é som de conteúdo, então se liga no boom rap Mas tem umas fitas aí, numa quebrada que é mancada Os cara espera se sair pra ir roubar a sua casa Você trampa o dia inteiro, depois só quer descansar Mas esperando o botão, os cara vem pra te assaltar Vai dizer que é bandido roubando de quem é pobre Se for perguntar pro cara, ele responde Eu tô no corre, esse tipo de atitude Só em fracas é a corrente Perderam o respeito até com a nossa própria gente O rap é nossa força, então vamos se aliar Porque o inimigo é outro, mano, vamos se ligar É o sistema que te oprime, te reprime e te mata Pisar no favelado que acaba de forma trágica Um, dois, não deixo pra depois Um salve pra favela e pra pilantra Não tem boi, nem se ficar ligado Escuta o meu recado Melhor ficar ligeiro com o político safado Um, dois, não deixo pra depois Um salve pra favela e pra pilantra Não tem boi, nem se ficar ligado Escuta o meu recado Melhor ficar ligeiro com o político safado Não é fácil o guerreiro, mas aí Vamos pra cima na luta contra o sistema Minha força tá na rima Sabe o playboy que humilha É o mesmo que leva atraso por causa de atitudes Por exemplo, os escasos, seu dinheiro Casa carro não te faz um ser melhor Mas sua atitude podre revela o seu pior Reveja suas atitudes, não condena E sem saber que tem mano na favela Mais honesto que você O fato de ter dinheiro não garante educação O cara estuda e se forma pra apoiar a segregação Humildade é valor, isso sim que não tem preço Aquilo que cê não compra nem com todo o seu dinheiro Um recado pra peripa nesse humilde dialeto Logo vão pedir seu voto Então vê se fica esperto Vão ficar de conversinha Vão falar de melhorias Mas essas melhorias são só pras suas famílias Falando no plural, mas pensando no singular Te prometeram alguma coisa? Então pode esperar Então vai ficar ligado E me escuta aliado Melhor puxar a cadeira Pra poder esperar sentado Ele tem sua estratégia Vai no centro, vai na quebra Depois que ele for eleito Esse aí ninguém mais pega Desses que tem que ter medo Desses que pedem seu voto Porque nem sempre os ladrões são os dois caras numa moto Um, dois, não deixo pra depois Um salve pra favela e pra pilantra Não tem boi Nesse fica ligado Escuta o meu recado Melhor ficar ligeiro com o político safado Um, dois, não deixo pra depois Um salve pra favela e pra pilantra Não tem boi Nesse fica ligado Escuta o meu recado Melhor ficar ligeiro com o político safado F*** 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri